E aí, João? Tudo certinho? Beleza, meu querido? João, o maior problema das pessoas é quererem achar. Acha isso, acha aquilo, acha isso, acha aquilo. E uma hora, acha. Problema. Não entendeu? Se liga aí. Problema é a sua especialidade, meu querido. Vamos rir, vamos rir, meu João Cleber Show. Beleza, cara, isso aqui? Pô, 30 reais, cara. Então, putz. Cara, eu tô sem troco. É o seguinte, eu vou ali pegar o troco e já volto, tá? Rapidão, beleza? Beleza, então, rapidinho. Pera aí. Olá, pois não? Boa tarde. Quer escolher um produto aí? Não, já escolhi esse daqui, ó. Ah, legal. O menino aqui do caixa falou que ia trocar o dinheiro. Menino do caixa? Qual menino do caixa? A pessoa que tava aqui. Não, cara, não tem menino do caixa aqui, não, parceiro. Que isso? Sensacional. Não, não, não. Menino do caixa? Troco? Não, não tenho funcionário, não, cara. Eu trabalho sozinho aqui na empresa. 50 reais? Já escolhi, cara, que eu vou levar. Vou levar esse aqui, ó. Ah, legal. Esse aqui. Esse aqui. Não, não, dá licença, eu só vou comprar aqui. Esse aqui, cara. Esse aqui é 3 reais. 3 reais. Tem troco aí pra mim, cara? Tenho, cara. Tem troco? Esse dinheiro é o que mesmo, cara? Não, não, não. O que que eu confusse nessa aqui? Ele tava aí dentro. Não, não, não. Não tava aí dentro nada, eu vou comprar o meu negócio. Ô, 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 ô. Vou chamar a polícia, hein, pessoal. Opa, boa tarde. Que bom. Opa, valeu. Aô, aí sim, vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. Olha, deu 17 reais. Ai, olha, eu tô sem troco. Você espera só um pouquinho que eu vou lá trocar e volto? É rapidinho, tá? Rapidinho. Olá, boa tarde. Já escolheu o seu produto, hein? É? Ah, legal. Eu trabalho com peixinha e eu preciso... Ah, tá bom. 17 reais. Ah, eu dei pro menino trocar. Menino? Qual menina? Tinha um rapaz aqui e eu dei o dinheiro pra ele. Não, moça, você tá enganada. Aqui não tem ninguém, ninguém trabalha. Só eu que trabalho, só eu que fico no caixa aqui. Moça, ele me atendeu e eu dei o dinheiro pra ele trocar. Ele falou, pera. Alguém te atendeu? Alguém te atendeu? Perbolado, perbolado. Ah, valeu, meu amigo. Gostou do produto? Eu gostei, cara. Ah, legal. Quanto que é? Essa aqui é 11 reais, meu amigo. 11 reais. Cara, tem troco? Opa, peraí, deixa eu buscar o troco ali. Moça, foi ele. E esse rapaz, você atendeu? Eu falei pra você... Não, ele não trabalha aqui. Eu falei que eu sou vendedor? Eu não falei nada, eu não falei nada. Peraí, ou vocês decidam ou vão levar a compra ou não vão? Eu vou levar, eu vou levar a minha. Eu vou chamar a polícia aqui. Tá, tá, eu levo a minha e a dela. Pronto, eu levo as coisas que eu chamo pra mim. Então, peraí, peraí. É meu. Você quer o seu dinheiro de volta? Tá. Você quer o seu dinheiro de volta? É seu? Sim. Tó. Brincadeira, vou falar que você é trouxa.